Tô indo lá para a garagem dos caixas hoje Ai, tô no fusão nesse momento, parece uma carrocha Gente, eu tô aqui na garagem dos caixas Oi, gente Oiê Deixa eu ver E a cereja do bolo Essa é a cereja Então, todas nós viemos fazer tratamento aqui hoje Todo mundo vai fazer vlog, vai postar E eu tô assim toda descabelada porque eu vou ser a primeira, tá bom? Depois eu vou deixar o canal tudo certinho aqui Pra vocês irem lá prestigiar a gente, tá bom? Olha só o corte Não fui pro gabapolim, mas olha só Como é que já tá, como eu já tô de viva Tá lindo Você vê, ele tá com dificuldade de absorção de água Isso significa que ele está encapadinho Com certeza Não vamos nos garantir, né? A gente dilui com um pouco de água, né? Óbvio Esses essenciais, que é da linha da Paula Breller Que é justamente pra tratar acúmulos no couro cabeludo Tirar todas as... dar uma desencrustrada nos folículos pelosos Porque se o couro cabeludo não tá saudável, o cabelo não fica saudável Gente, já lavei, agora eu tô aqui Pra secar o cabelo E depois eu mostro pra vocês, com mais um pouquinho Gente, as pontinhas Eu tô fazendo o cabelo que eu mostro pra vocês Ela tá tão linda já De lavar, mas de negócio Eu tô aqui, já de cabelo novo E a Amy tá aí, ó Ela vai tacar o cabelo Agora eu tô decidindo Enquanto que ela vai tirar o meu Eu tirei um pouquinho mais Porque tava umas pontinhas bem sequinhas E aí Tchau.